P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Velhos galácticos interagem pela luz. Atenção Terranos, projetores especiais para o movimento Okingons em ancoragem. Próximo, porcentagem. Atenção Silvestra e Lunares, protocolos de reentradas enviados. Atualizações para novos membros enviadas. Atenção Sentinelas, primeiro reconhecido para reverberações específicas. Atenção Lúnia, a criadora de vórtex. Ancoragem nível 1 iniciada, ampliação solar em andamento. Códigos específicos sendo entregues. Primeira recepção, 69% não regressivo. Pró-amor na superfície, 87% não regressivo. Novas ilhas em sincronização iniciada, 59% não regressivo. Barreira magnética protetora de 0i sendo criada, 60% não regressivo. Mídia dirigente sem deslocamento de realidade. Próximo, caravana. Chuva adamantina em andamento. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom, ampliando o campo cristalino em ambiente terrano. Rau-amor na superfície. 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 Echese frécie. Trênção e sem fins para o melhor. O que é isso?